Siga logo de uma vez, o que você quer de mim, não me torture mais. Não me faça mais sofrer, insiste em me dizer, que pense em mim, de mais. Quanto você fica só, e precisa ouvir a voz, e quem te ama, não suporta a solidão, pega o telefone então, me chama. E quando eu digo alô, fora de amor, aí cedo e choro, e mexe com meu coração. Me faz pensar que ainda me ama, e alimenta essa ilusão, e acaba nas semanas que você me esquece. Quando eu penso que esqueci, o telefone entra rasgando a madrugada a enlouquecer. O coração me espada, a mesma história eu vejo acontecer. E a todo adeus digo alô, e é você. Quando você fica só, e precisa ouvir a voz, e quem te ama, não suporta a solidão, pega o telefone então, me chama. E quando eu digo alô, fala de amor, aí cedo e choro, e mexe com meu coração. Me faz pensar que ainda me ama, e alimenta essa ilusão, e acaba nas semanas que você me esquece. Quando eu penso que esqueci, o telefone entra rasgando a madrugada a enlouquecer. O coração diz para a mesma história, e a todo adeus, e a todo adeus digo alô, e é você. E quando eu penso alô, fala de amor, aí cedo e choro, e mexe com meu coração. Me faz pensar que ainda me ama, e alimenta essa ilusão, e acaba nas semanas que você me esquece. Quando eu penso que esqueci, o telefone entra rasgando a madrugada a enlouquecer. O coração diz para a mesma história, e a todo adeus digo alô, e é você.